Oi, eu sou a Bruna e hoje eu trouxe um mod muito, muito incrível que vai deixar o seu The Sims 4 muito realista. Esse mod, ele reforma os mapas. Esse mapa é o mapa que vem com a EA, tá bom? Então, olhem só o que esse criador faz. Tão preparados? Olha isso, gente! Que realista! E não são todos os mundos que ainda tem esses mapas, né? Eu vou falar que são 14 mundos, basicamente. Willow Creek, Oasis Spring, New Crash, Magnolia Prominade, Winderberg, Samashino, Brindenthal Bay, Delsal Valley, Strangerview, Sulane, Glimmer Book, Monte Comorebe, Avelangia do Norte e Tartosa, tá? São só 3 mundos que ainda não tem, mas ele tá liberando aos poucos, tá? Então, é Forgotten Hollow, Braychester e Evergreen Harbor. Ele vai liberando aos poucos, mas já tem ali pra acesso antecipado, que é pra quem paga, acho que Forgotten Hollow. Então, gente, fiquem ligados lá no perfil do criador, tá? Eu vou ensinar vocês a baixarem, eu vou mostrar pra vocês o mundo. Tem duas versões, a versão mais saturada, que é essa que eu baixei, que eu acho que fica muito realista, e a menos saturada, que parece mais do jogo, assim, entendeu? Eu gosto bastante das duas, então vamos lá. Aqui é Willow Creek, né? Achei muito legal, fica muito realista, né, gente? Não tem nem o que dizer. Eu tô com o Reshade, mas eu vou tirar pra vocês verem, que é realista de qualquer forma, tá? Olha que lindo isso. Eu tô chocada, assim. Parece que até os lotes fazem parte do mundo. Antes parecia que eles ficavam meio fora do mundo. Não sei se vocês me entendem, que parece... Ai, como posso dizer? Que eles estavam deslocados ali no mapa, entendeu? Aqui, com esse mapa realista, parece que eles fazem parte, sim, aí do lote. Acho que deu pra entender. Gente, é muito lindo. Ah, se vocês estão me perguntando, isso muda o mundo lá no The Sims? Não, gente, é só o mapa realista, tá? Mas tem maneiras de deixar o seu The Sims mais realista, eu posso trazer mais pra frente. Mas, por enquanto, eu indico o canal da Simergy, que ela ensinou como deixar o The Sims mais realista. Eu vou deixar o vídeo na descrição. Aqui temos New Crash, olha só. Olha isso, muito bonito. Magnolia também foi, eu não lembro. Foi também, gente. Que isso, muito bonito. Eu queria saber como que as pessoas fazem isso, hein? Eu tô apaixonada por esse The Winderberg também. Olha só, que lindo ficou. Olha só essa região montanhosa. Deixa eu mostrar pra vocês o meu favorito, é esse, gente. Olha isso! Isso sim é um mapa maravilhoso, que remete à vida na cidade. Isso remete à vida na cidade. Gente, olha só. Eu vou deixar uns antes e depois aí, talvez, não sei. Mas eu tô chocada, mas vocês devem se lembrar como que é o mapa, né? Esse é o meu favorito, eu gostei muito. Vocês viram que, diferente dos outros, esse mapa, ele é escuro, como se fosse noite, né? Eu acho que vida na cidade é isso, né? Luzes durante a noite, o que chama atenção, né? Prédios cheios de luzes, muitos prédios altos com luzes. E eu acho que esse tema aí no escuro, na noite, ficou maravilhoso. E lembra até um pouquinho desse Mistres... É, vida... É... Gente, eu não lembro o nome da expansão, mas aquele lá, noturno, né? Aquela expansão que vem o prédio, o vampiro... Vocês sabem do que eu tô falando, né? Forgotten Hollow, eu acho que não foi, né? Esse é... Ó, pra vocês terem uma noção, assim que é o mapa The Sims 4, né? Óbvio, nem todos os mapas são assim, mas pra vocês terem uma noção da estética do mapa normal, né? Brendan Tolman também ficou lindo, adorei que ele adicionou coisas assim de... Como se fosse uma fazendinha mesmo, olha só a rua dessa daqui. Tá vendo? Parece barro, não parece? E aqui plantações, gente, olha aí... Olha essa região aqui. Muito colorida, é muito, muito linda. Eu não tenho nem o que falar pra vocês. Vou mostrar todos, porque eu tô chocada, tá? Olha esse. Isso sim lembra muito Los Angeles. Lembra muito, olha só essa estrada. Maravilhoso. Os estúdios aqui, tão vendo? Olha só que legal. E as casinhas aqui de frente pro Mario. Nossa, gente, eu tô amando. Stranger View, lindo também. Olha as rochas. É um detalhe, assim, sem fim. Sem fim. Que a gente fica sem saber o que falar. Eu também adorei Sulane. Olha as rochas aqui. E, sinceramente, sem palavras. E o quanto é colorido, né, gente? Nossa, chega a dar uma alegria no coração. E olha Glimmer Brook. Que lindo. Gente, olha que lindo ficou. Com esse tom amarelado, o sol, sabe? Ficou muito, muito bonito. Olha só o lago, o rio, sei lá. Gente, tá maravilhoso. Muito, muito bonito. Rochester, ainda não. Evergreen Harbor. Não lembro. Não também, esqueci, né? É, não. Então, Rochester, Evergreen Harbor. Ainda não. Monte Comorebe já. Olha que lindo. Essa parte da neve, pessoal. Olha as rochas que realistas que ficaram. Pra quem gosta de um negócio bem realista. E olha que eu não sou muito fã do negócio realista. Mas eu amei. Mas pra quem é fã de uma pegada realista. Esse mod é perfeito pra vocês. E aqui, né? Temos a Avelândia do Norte. Bem verde. Como um local de fazenda deve ser, né? Super verde. Aqui temos esse prédio. Não, essa construção aqui. Deteriorada. Ai, gente. Tá lindo. Não tem nem o que falar, né? É um vídeo super curto. Mas é o que eu precisava trazer pra vocês. Inclusive, quem indicou esse mod lá no Discord foi a Andressa. No nosso servidor no Discord. Então, não esquece de entrar lá se você ama The Sims. Eu adorei. A hora que ela indicou. Eu falei, eu preciso mostrar pro pessoal. E por fim, já temos o mapa de Tartosa. Olha que lindo que ficou aqui, né? E as montanhas. Gente, muito lindo. Muito maravilhoso. Agora eu vou ensinar vocês a baixarem. Se vocês não sabem, é super, super, ultra, mega simples. Então, vamos lá. Vai aí no link na descrição, que é o perfil do criador no Patreon. Daí, você vem pra baixo e faz assim, ó. Vem aqui, ó. Dá um cliquezinho aqui. E aí, vai aparecer, ó. Tem todos, vários mundos, ó. Muitos mundos pra você fazer isso. E, ó, Granite Falls. Ele liberou. Não era o outro que eu falei, né? Granite Falls e não Forgotten Hollow. Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar a diferença pra vocês. O antes e o depois. Olha como deixa vivo, né? Mas tem uma diferença. Esse é o normal, o saturado, né? E aqui é o pouco saturado, que tem menos cor. Tá vendo que ele não é tão colorido? Olha só. Entendeu? Entende o negócio? Esse, o pouco saturado, parece mais bem do jogo mesmo, entendeu? Se o jogo tivesse esse mapa, seria assim, na minha opinião. Mas tem um negócio mais saturado. Se você gosta de cor igual eu, olha que lindo que fica. Então, vamos lá. Low Saturation e Original, beleza? Você vai escolher qual você quer, tá? Escolhe aí se você quer esse aqui, o Low Saturation ou o Original. E aqui, você tem dois arquivinhos. Mas, você precisa apenas instalar uma opção. Então, temos a Normal, que é essa daqui. E aqui tem LS, é Low Saturation. Então, se você quer pouca saturação, você baixa o LS, Low Saturation. Se você quer a colorida e tal, você baixa essa primeira aqui, ó. Opa! Essa primeira que não tem LS, beleza? Então, essa é a diferença. O arquivinho é o Original, que é o Normal, digamos assim, bem colorido. Não tem o LS. Já o que é menos colorido e tudo mais, tem o LS. Acho que deu pra entender, né, gente? Bom, vamos lá. Eu baixei a versão original, que é... Não é essa daqui. É essa aqui, mais colorida, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa daqui pra mostrar pra vocês, tá? E aí, o que você faz? Vai em Documentos, Electronic Arts, The Sims 4, Mods. Se quiser, cria uma pastinha aí, chamada Mapas, tá? Criei aqui a pastinha e vou salvar aqui dentro, tá? Se você quiser, se não quiser, pode deixar solto, não tem problema nenhum. Quem organiza aí teus conteúdos personalizados é você, né? Você escolhe. Pronto, baixei. Você vai fazer isso com todos os mundos que você tem. Você tem o Winderberg? Baixa aqui. Você tem Batuu? Esqueci de mostrar Batuu, né, gente? Olha como que é. Mas, você vai fazendo isso aí, beleza? Se você não tem Batuu, por exemplo, o pacote de jogo lá de Batuu, não baixa, gente. Porque não vai aparecer no mapa. Você tá enchendo coisa aí no teu jogo por nada, porque não vai aparecer. Não significa que porque você baixou o mapa que vai aparecer o mundo no teu jogo. Não, não tem nada a ver, tá? É só pra quem tem. Então, Willow Creek, pra quem tem só o jogo base, olha só. Você, presta atenção, baixa apenas os mundos que você tem. Não adianta você baixar todos, porque vai ser pra nada, tá? Agora, eu quero saber. Me conta aqui se você vai baixar qual versão você vai baixar. Mais colorida, menos colorida. Se você gostou, se você não gosta muito desse realismo que ele traz. Me conta aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo, dar coraçãozinho pra todo mundo. E se você gostou do vídeo também, óbvio, não esquece de deixar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. E você não vai perder nenhum vídeo. Me segue nas redes sociais. E também, se você gosta aí muito de The Sims, tem uma conta lá no Discord. Entra no nosso servidor, que o link vai estar na descrição. Junto com o link do Downond aí, desses mapas, beleza? Nos vemos depois e tchau!